Vem aprender como transformamos a parede do nosso hall com menos de 100 reais. Spoiler, a parede sem graça ficou assim, prontinha para nos receber quando chegamos em casa após um dia cansativo de trabalho. Primeiro nós tiramos o excesso de interruptores e trocamos por um smart. Compramos algumas ripas de MDF, eu vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nada. Passamos uma demão de tinta para facilitar o acabamento e iniciamos a colagem pelo rodapé com adesivo PU40. Depois, vamos para as ripas verticais, dando algumas batidinhas para melhorar a fixação. Mede, cola, cola. Distribuímos o espaço medindo sempre para deixar tudo proporcional e bem alinhado. Colocamos uma ripa de MDF na parte superior. E o acabamento fizemos com uma meia cana em pinos, que também foi fixada na parede com o adesivo PU. Um pouquinho de massa acrílica para tampar as emendas e depois de seco, lixamos para dar acabamento. E agora é só pintar com a tinta para a parede. Usamos a cor branco neve e damos três demãos. Fixamos alguns ganchinhos, um belo espelho e decoramos com objetos que já tínhamos em casa. Ficou com alguma dúvida sobre a parede? Me conta nos comentários se você faria naquele cantinho que às vezes fica esquecido na sua casa. Deixe o seu like e até a próxima!